Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Vitor Danetskjold, revisado e narrado por Peter Turgunia. Milícia obriga comerciantes do Rio a reabrir Segundo relatos de ruminantes moradores de algumas comunidades de Água Commerdolândia, curral conhecido como Rio de Janeiro, milicianos não ligados à máfia estatal vêm colocando pressão para que comerciantes reabram seus negócios. Essa é a notícia do G1. Agora, do que eu pude observar nas favelas aqui próximo de casa, está tudo funcionando normal, mesmo em favelas não controladas por tais milicianos não ligados à máfia estatal. Então, leio essa notícia com alguma dúvida. Será que os caras estão mesmo obrigando comerciantes a reabrir? Ou estão simplesmente deixando as pessoas reabrir o comércio? Porque o ponto libertário nesse assunto é claro. Ninguém pode proibir ninguém de abrir o comércio, ou de andar na rua, ou de fazer qualquer coisa. Da mesma forma, ninguém pode obrigar ninguém a abrir o comércio, andar na rua e fazer qualquer coisa. Quem está com medo, pessoas que têm idosos na família, ou que está no grupo de risco, enfim, quem não se sente seguro para sair à rua, não quer se expor, deve ter o direito de ficar em casa. Mas não há por que proibir quem quer sair de sair de abrir seu negócio. Não há por que proibir pessoas de fazer coisas. Muitas vezes abrir o seu pequeno comércio que é sua fonte de sustento. Lembre-se, todo comércio é essencial. No mínimo, é essencial para o sustento do dono do comércio e sua família. Então, não descarto a possibilidade de milicianos malvadões estarem de fato obrigando pessoas a abrir o comércio. Mas deve-se ter em mente que é bem possível que estejam apenas permitindo pessoas abrir o comércio. Todo mundo está ciente da polarização política em torno do tema. Tem uma parte grande dos políticos, tipicamente a política esquerdista mainstream, que quer manter tudo fechado, e uma pequena parte da política que quer abrir as coisas que quer voltar a funcionar. Fatalmente, a mídia esquerdista quer vender essa ideia de que permitir abrir é o mesmo que obrigar a abrir. Dado que ela já tem todo um esquema para associar Il Capo de Tuticap e Bulbasauro a milicianos, sejam essas alegações verdadeiras ou não, já são marteladas no público há algum tempo, não é difícil imaginar onde querem chegar com isso em termos de framing político. Bulbasauro quer permitir a abertura do comércio, certamente vão tentar associar isso a milicianos obrigando a reabertura do comércio da mesma forma. A evidente conotação política fica clara para quem lê a reportagem além do título. Chega a ser curioso que a reportagem fala que os milicianos obrigam comerciantes a abrir comércio. Mas se você ler a reportagem, os depoimentos de todos os comerciantes que tem ali, nenhum deles fala isso. Não há um único depoimento de comerciantes dizendo que os milicianos obrigaram eles a abrir o comércio. A reclamação deles é que a milícia vai lá e cobra a taxa de proteção do mesmo jeito, mesmo estando em lockdown. O que eles falam é que os milicianos continuam cobrando a taxa de proteção, então eu tenho que reabrir para pagar a eles. E curiosamente, isso é o mesmo que fazem as máfias estatais de Crivella e de Whitney Houston, que algumas pessoas chamam ainda de Wilson Witzel. A máfia estatal da mesma forma continua cobrando suas taxas de extorsão como se nada tivesse acontecido. Eu já recebi o caderninho da milícia desse ano, você já deve ter recebido o seu também. E tem prefeito por aí tentando adiantar o caderninho da milícia de 2021, hein? Ou seja, isso só mostra como máfia é máfia, não importa qual delas, não importa qual nome use, comando vermelho, PCC, governo do estado, prefeitura, milícia do batman, é tudo máfia do mesmo jeito, são todas iguaizinhas, exploram as pessoas prometendo entregar segurança, lógico, segurança só contra a violência deles mesmos. Não entendeu? A gente explica. O miliciano aborda o comerciante e diz que, para o seu próprio bem, seria interessante se ele contratasse o serviço de segurança da milícia ou pagasse o caderninho do IPTU, porque o índice de assaltos e arrombamentos naquela região é grande. Caso o comerciante não pague, coincidentemente, o estabelecimento dele é alvo de ladrões. Incrível, parece que o cara tem uma bola de cristal para prever o problema. E é exatamente o que acontece com as milícias governamentais também. Não pague as suas taxas da prefeitura, por exemplo, daqui a pouco vai um grupo de capangas mafiosos chamados fiscais no seu estabelecimento roubar coisas, roubar seu dinheiro e talvez até sequestrar você. Não pague o caderninho da milícia da sua casa e daqui a pouco vão aparecer capangas armados querendo te tirar de dentro da sua propriedade dizendo que ela vai a leilão como se você não fosse dono dela. Também, segundo relatos, milicianos dizem que é necessário fazer o movimento para que haja o pagamento pela cobertura da outra milícia, a PMERJ, porcos milicianos em estado de retardo jumental. Todo mundo sabe que é uma enorme sinergia criminosa entre os milicianos de Rio das Pedras e os milicianos da PMERJ. Embora não sejam tecnicamente ligadas, uma nasceu a partir da outra. Não se tem muita certeza quem nasceu de quem, porque ambas atuam praticamente do mesmo jeito. O negócio da polícia não é proteger? Então, o sistema transformou proteção em um negócio. Exatamente como a milícia é grande, a milícia de nome do governo do estado, os milicianos de Rio das Pedras oferecem diversos serviços para sua comunidade. Toda favela é um mercado poderoso. O favelado toma empréstimo, usa gás para cozinhar, acessa a internet, gosta de assistir TV a cabo. A milícia então ajuda a prover esses serviços em troca de módica participação. É o mesmo que faz a milícia grande, que deixa você comprar internet da Oi, da Claro, da Vivo, em troca de impostos que são quase a totalidade do que você paga por esse serviço. A milícia de Rio das Pedras está com problemas de caixa, por isso precisa continuar cobrando dos comerciantes. Não tem como manter a segurança de graça, não é mesmo? A milícia grande do estado está com o mesmo problema, também não tem dinheiro para nada. Estão tentando um golpe contra a máfia federal para livrar o lado deles, mas o fato curioso é só um. O que gera valor são trocas voluntárias. Com todo mundo ficando em casa, a geração de valor está caindo absurdamente. Não adianta tentar roubar do outro, porque ninguém tem. Nessa, todos vão se dar mal. Todas as máfias, PCC, governo do estado, milícia da Rio das Pedras, prefeitura, comando vermelho, todas essas máfias vão se dar mal. Mas claro, quem vai se dar mal mesmo é o senhor Bovino Gadoso. Alguns comerciantes relatam que, por causa do vírus, está sendo difícil pagar as contas. Imagina, Miliciano, que está faltando dinheiro para comprar pão e café. Dizem que a vida imita arte, e parece ser verdade. Quem não lembra da cena em Tropa de Elite 2, quando o capitão Rocha vai extorquir um comerciante que não pagou a taxa, e o mesmo em sua defesa, diz que não tem condições, que a situação está difícil, que tem filhos para criar, mas Rocha, impiedoso, o mata e faz de exemplo para outros. Alguém duvida que um miliciano não possa matar, na vida real, alguém que não ceda as suas extorsões. Quando o arrego é magro, amigo, o amor acaba. A máfia governamental não é melhor do que isso, ela mata com menos frequência um pouquinho, mas adora sequestrar para dar o exemplo, adora limpar a conta corrente do sujeito para dar um exemplo. Onde tem milícia, tem lucro e morte. Pior nesse caso é que a máfia maior, o Estado, é incapaz até mesmo de fazer cumprir o básico que justifica sua existência. E você, cidadão desarmado, vai fazer o que? Chamar a polícia? Rocha está feliz, disse que hoje é no amor. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no twitter e no gabai. Em ambos somos o arroba ancapsu, estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.